Segura a câmera também Eu vou descer devagarzinho Segura a câmera na hora de cair na água Não vou me jogar não Sobra porcador Ó Tá ali assim Deixa eu ver se eu consigo ir pro fundo Tô na dúvida aqui Acho que tá ali tão leve Deixa lá Deixa baixo e deixa baixo Vamos lá Troca o cinto Não, o cinto do capitão É, não vai dar Tá leve Pode ser o peso Não precisa de muito mais, uns dois do grande já Tá seca, não tá entrando água não A roupa tá na marca É, tá bem, tá uma beleza a água Tá quentinho Eu não tô vendo o bosto Agora tô devendo pro senhor Puxa Puxa Tá com água Tá fechado mas tá com água Então vai ser fácil de abrir lá embaixo Tá com água Tô conseguindo descer Até que o botão vai ferro Vendo o carizete Não foi não Descou? Tá com água Tô com água dá mais, eu fico fazendo muito esforço para ficar lá em baixo tem que sair para tentar o peso, não dá para tentar o peso na água não não cabe mais um não, aqui no bolso? não, no bolso só cabe um em cada um tira o langue, não, tira o langue, tira o langue não tem problema senhor, é melhor subir não tira o langue dá para subir, com o langue o senhor me ajuda vai ficar na onça se você embarrar aqui, vai arrancar a tua longue vai do certo, tira o langue solta um lado só solta um lado só no braço solta um lado só solta um lado só solta um lado só solta um lado soltou? não, vira, vira vira para cá tá uma coisa presa aí a roupa pronto Não, eu enchi agora, eu enchi para subir, quando o senhor mandou atirar eu dei um ar nele. O que acontece, isso aqui para mim lá, eu vou para o fundo fácil, eu não tenho noção de quanto é aqui. Lá eu mergulho com três quilos só, o senhor não ia descer só com o seu também não. Caribenha. Sério? Para ver tudo. Você viu? Que legal. Feias, manchas brancas sim. Vamos bulhando tudo. Vai descer igual pedra, ele está com dois quilos no colete grande. Vem cá, como é que eu faço para apagar? Até aqui em cima. Para apagar? Não sei não. Para apagar? Só no computador. Está gravando aqui. Aí só dá um pause, quando tiver equipado eu parto de novo. Cadê o seu chute? Não, eu tirei as peças ali. Muito obrigado. Muito obrigado.